Hoje eu quero falar sobre a esperança que Jesus nos dá. A esperança é muito ampla, então, se Deus permitir, eu vou falar hoje uma parte e domingo que vem a outra parte sobre a esperança. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a sua tradução for igual a minha, a revista é atualizada, leia comigo 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta aí, certo? Nós vamos... Na verdade, eu queria pregar sobre esse capítulo inteiro hoje, 58 versículos, esse capítulo é glorioso. Espero que eu vá conseguir. Dois homens foram presos, colocados numa masmorra, e um deles, quando foi encarcerado, falaram para ele que a sua esposa e a sua filha tinham morrido. Esse homem era a única família que ele tinha, e quando ele ficou preso ali, ele começou a definhar. O outro homem que foi preso junto com ele ficou sabendo que a esposa dele e a filha estavam vivas e esperando por ele. Depois de algum tempo, aquele homem que a sua esposa já tinha falecido, ele ficou triste, deprimido e morreu. O outro homem que estava preso com ele passou 10 anos na prisão, na cadeia e saiu de lá, fortalecido, animado e encorajado. A esperança mantém as pessoas vivas. Quando alguém perde a esperança, ela começa a morrer, a definhar. Dr. Victor Frankl, um psiquiatra famoso, que criou a logoterapia, que na Segunda Guerra ele era judeu, ele foi para os campos de concentração e perdeu tudo, o Dr. Victor Frankl saiu vivo de um campo de concentração e ele relatou os sofrimentos que ele passou ali e ele detectou exatamente isso. Os prisioneiros, aqueles que estavam lá naquele campo de concentração, aqueles que tinham alguma esperança, tinham alguma esperança, esses conseguiram sobreviver. Aqueles que perderam completamente a esperança. Esses morreram lá. A esperança mantém as pessoas vivas. E a esperança, a falta de esperança, faz com que muita gente morra. O nosso mundo, o nosso tempo, a nossa realidade, tem visto isso, a falta de esperança, de perspectiva, de sonhos, de projetos. Eu quero lhes falar hoje sobre essa esperança que o cristão tem. O que é que os cristãos esperam? E aí eu vou dividir. Hoje, o que nós esperamos além dessa vida. E semana que vem eu vou falar o que nós esperamos nessa vida. Então, hoje, o que nós esperamos? Paulo diz aqui, olha, se a nossa esperança está apenas nessa vida, nós, os cristãos, os apóstolos, os pregadores, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque nessa vida a conta não fecha. Nessa vida e nesse mundo, o que impere é a injustiça, é a impiedade, é a maldade, é a crueldade. Se você colocar a sua esperança nas circunstâncias dessa terra, você vai se decepcionar. Então, Paulo, aqui nesse capítulo da ressurreição, que ele está falando sobre a ressurreição, ele vai dizer, olha, a esperança do cristão, depois Hebreus vai dizer lá que a âncora da alma é aquilo que ancora, âncora firme, segura, que mantém a pessoa estável, com estabilidade emocional, com tranquilidade, com serenidade, é a esperança. Mas não é a esperança apenas nessa vida. A gente tem esperança em coisas que acontecem ainda nessa vida, semana que vem. Mas, se nós colocarmos a nossa esperança aqui nessa terra, nesse mundo, nós somos os mais infelizes. Por quê? Porque desde quando o pecado entrou nesse mundo, a impiedade, a mentira, a injustiça, veja o tempo do apóstolo Paulo, veja esse homem santo, cheio de Deus e da graça de Deus, cheio do amor de Deus, veja o tanto que ele sofreu sobre o imperador cruel, sanguinário, louco, que é Nero. Ele, Pedro, os cristãos foram queimados vivos, jogados as feras, ele vai falar nesse capítulo aqui. Então, se observe que, que nesse mundo aqui, gente má, gente perversa, gente ímpia, passa a perna em quem é inocente, quem é de Deus, e às vezes leva vantagem, leva vantagem. E tem gente que passa a vida inteira fazendo mal, e às vezes morre, sem receber o juízo nessa terra. E muita gente boa de Deus, inclusive eu diria até os melhores, os mais santos, os profetas, os mártires, os apóstolos, decapitados, cerrados, enforcados, devorados, porque esse mundo jaz no maligno. Então, às vezes, a gente desenvolve uma perspectiva da realidade, uma perspectiva ilusória, figurada. Então, o Paulo está dizendo, se a nossa esperança for nisso aqui, a gente está lascado. Se você ficar esperando que essa vida aqui vai ser, tudo vai se enquadrar, tudo vai fazer justiça, tudo vai ser ok, você vai ser infeliz. Agora, esse capítulo inteiro, esse capítulo glorioso, esplendoroso, maravilhoso, Paulo vai fundamentar a esperança dos cristãos. A esperança dos cristãos. O que é que nós esperamos? De maneira popular, a gente diria assim, ah, eu espero, quando morrer eu vou para o céu. A minha esperança é isso, não é, pastor? Quando eu morrer eu vou para o céu. Aí você vai lá com as nuvens, vai ficar com a harpinha cantando com o anjinho lá na nuvem. Hã? Esse céu, a criançada até fala, nossa, o céu vai ser chato, só. Vai ficar lá tocando na nuvem, branca, o céu azul, o céu vai ser isso aí, a nossa alma. E aí, como que é essa alma? E o mundo aqui? O que vai acontecer com esse mundo? Esse mundo vai acabar? Esse mundo vai ser destruído e a gente vai para o céu? Parcialmente verdadeiro. Parcialmente verdadeiro. A esperança do cristão é o novo céu e a nova terra. A esperança do cristão é a nova criação. É o novo céu e a nova terra que vão se unir em uma dimensão só. A gente tem uma ideia errada. A gente acha que Deus vai nos levar dessa terra e aqui vai destruir a terra e a gente vai lá para o céu que é um lugar etéreo, um lugar da espiritosfera e a gente vai ficar lá, alma desencarnada, canjinho, cantando para sempre. Não é essa a esperança do cristão. Não é essa. O céu que as pessoas que morreram estão lá agora é o estado intermediário. é o estado intermediário. Nossos entes queridos que morreram estão conscientes e estão vivos na presença de Deus, mas ainda não entraram na plenitude. Ainda não entraram na glória, porque isso aí vai entrar todo mundo junto. Qual é a esperança dos cristãos? Então, eu vou falar para vocês alguns textos aqui. Você vai falar, nossa, pastor, isso é diferente. Eu quero que você preste atenção nisso. Preste atenção nisso aqui. Pois você lê na sua casa. Se eu fosse ler aqui, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, quando, segundo a Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, que os elementos dessa terra se desfarão e como fogo se desfarão, segundo a Pedro 3,13. E ele diz que nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Apocalipse 21, verso 1 a 4, que o João diz, eu vi novo céu e nova terra. E a cidade santa que descia do céu adornava, vi novo céu e nova terra. Quando Pedro e o apóstolo João fala de novo, tem duas palavras para novo no grego, neos, que é novo em tempo e origem e caenós. Caenós é novo em natureza e qualidade. Quando os apóstolos falam do novo céu e da nova terra, e quando Pedro diz que os elementos se desfarão e o fogo, o fogo do juízo de Deus, porque o fogo de Deus purifica. O fogo de Deus purifica. O juízo de Deus é para purificar. Então, Deus vai julgar e vai purificar e vai renovar e restaurar a terra. É novo em qualidade, vai tirar as marcas do pecado, da desobediência, da maldição, da morte, que entraram na terra e o Senhor vai restaurar. se você abrir o mesmo Pedro falando em Atos capítulo 3 versículo 21, ele pregando lá depois da cura do coxo, Atos capítulo 3 versículo 21, ele diz o seguinte, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, do que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que Pedro está dizendo? O Senhor foi para o céu até a restauração de todas as coisas. De todas as coisas. Até a restauração de todas as coisas. Quem está no céu agora, os nossos entes queridos, eles ainda estão aguardando a restauração de todas as coisas. Restauração. Na outra versão, renovação de todas as coisas. Isso daqui combina com o texto de Romanos capítulo 8 versículo 20 e 21 que o apóstolo Paulo diz que a criação, a criação, essa criação que nós vemos, ela geme aguardando a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Aguardando quando ela será liberta da sujeição que o pecado trouxe para a criação. Romanos 8 verso 20 e 21. a criação está gemendo esperando a volta de Jesus. Para quê? Para libertar a criação. Do quê? Da maldição que ela foi sujeita. Que o pecado entrou na natureza e ela está aguardando quando ela será liberta a criação desse mundo aqui. se você olhar para o início da Bíblia, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o céu e a terra. Deus criou todas as coisas e quando Deus terminou, tudo era bom, tudo era muito bom. Eu postei lá, compartilhei o vídeo do cientista do Mackenzie, Marcos Eberlin, que deu uma palestra sobre design inteligente semana passada na igreja de Pinheiro. Assista, ele falando sobre a criação e como a criação revela a Deus e como Deus deixou a sua assinatura na criação. Cientista, maior representante do design inteligente. Design inteligente é uma teoria científica, não é uma teoria religiosa que fala que para o ajuste fino do universo, não poderia haver ajuste fino do universo se não houvesse uma mente inteligente. Esse é um dos maiores cientistas do Brasil. então observe, se a boa criação que Deus criou, se ele abandonasse essa criação e destruísse, o diabo teria vencido. Você entendeu? Se Deus falou assim, minha boa criação, maravilhosa criação, onde eu deixei as minhas assinaturas, se Deus abandonasse, o diabo teria vitória. então, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo o quê? Nós vamos viver na nova terra e no novo céu, não é a gente que vai, é o céu que desce, Apocalipse 21 e 22. Aliás, a gente vai receber o rei, segundo a Tessalonicense 3, a gente vai ser arrebatado no céu para receber Jesus, mas não para ir embora. quando o rei chegava, o seu surdo, o senhor ia receber na porta, não existe arrebatamento secreto na Bíblia, não há nenhum versículo na Bíblia que fala de arrebatamento secreto, isso é escatologia ficção, nós vamos receber o senhor nos ares e aí vai acontecer tudo de uma vez, os mortos ressuscitarão, o juiz acontecerá e o senhor restaurará todas as coisas. E aí, novo céu e nova terra. E aí, qual é o centro? Eu só estou falando isso para introduzir o assunto, que é 1 Coríntios 15, que é esse capítulo glorioso aqui, esse é o capítulo central, porque esse é o capítulo mais didático, entendeu? O assunto principal, pastor, como é que vai ser a nova criação, o novo mundo, como é que vai ser o céu? Como é que a gente sabe que vai ser o céu? A gente tem uma amostra, uma amostra só, visível, palpável, permeável, a gente só sabe como será a partir de uma coisa, como vai ser o céu, o resto é especulação, a gente só sabe através de uma maneira, do Cristo ressuscitado e glorificado, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o corpo glorificado, Ele é o corpo ressuscitado, Ele é a nova criação, quando Jesus ressuscitou, Deus começou a nova criação, a restauração de todas as coisas, a partir do Cristo ressuscitado, e 1 Coríntios 15 é essa exposição, Paulo vai explicar o que é a ressurreição, como se dá a ressurreição, quando será a ressurreição, em 1 Coríntios 15, Ele explica didaticamente, são 58 versículos, maravilhosos, extraordinários, que Ele vai explicar, a ressurreição, se dá ali, e essa é a nossa esperança, a esperança gloriosa, da ressurreição, então vamos lá, para 1 Coríntios 15, vamos lá, volte a sua Bíblia lá, pega aí 1 Coríntios 15, e acompanhe comigo, 1 Coríntios 15, abra aí a sua Bíblia, liga o seu celular, preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso, a ressurreição é o fundamento da fé, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 a 19, havia gente dizendo, ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, ou seja, algumas pessoas estavam dizendo que não tem ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou, a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos nossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo, ou seja, os que pereceram, aí Ele fala, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Verso 29, verso 29 de 1 Coríntios 15, tinha um grupo lá, que se batizava pelos mortos, e eu falava assim, de outra maneira, que farão os que se batizam, por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, e porque também nós nos expomos a perigos, a toda hora, dia após dia morro, eu protesto irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, eu lutei lá na arena de Éfeso com feras, quase fui devorado, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscita, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não tem conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa, o que Paulo está dizendo, quem não crê na ressurreição de Jesus, quem não crê, que nós vamos ressuscitar, nega a ressurreição de Cristo, se você negou a ressurreição de Cristo, você não é crente, você não é cristão, você negou a base, o fundamento, a essência da fé, ou seja, se você não acredita que Jesus ressuscitou, você pode ter uma filosofia, uma crença, uma religião, mas você não tem essa esperança, a âncora da alma, você não tem uma segurança, você não tem uma fé, você não tem convicção, você ainda vive apenas esperando dos homens, e das pessoas, e das circunstâncias históricas, Paulo diz, falta conhecimento de Deus, por quê? Porque o fundamento da fé, é a ressurreição, de Cristo, e a ressurreição nossa, está atrelada à ressurreição de Cristo, porque Deus criou o homem do pó da terra e soprou, nós somos corpo e alma e espírito, terra e céu unidos no ser humano, quando a gente morre a alma vai para Deus, mas a gente não está na plenitude, porque nós somos corpo, e é isso que Paulo está falando aqui, agora, veja, volta lá, 1 Coríntios 15, eu vou ler o capítulo inteiro com você, versículo 1 a 11, irmãos, eu lembravo-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos dozes, depois sou visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois sou visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos sou visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, sejam eu, sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Paulo está dizendo, olha, as escrituras falavam dele, olha, nós vimos ele, foram centenas de testemunhas oculares, nele está vivo, ele ressuscitou, nós apalpamos, nós pegamos, Tomé pegou nas feridas, aqui do lado, o corpo não estava no túmulo, o corpo glorificado, ressuscitado, ele atravessava paredes, ele comia peixe assado, como vai ser o céu, como vai ser a ressurreição, vai ser igual ao corpo de Cristo, você come e não vai engordar, você vai atravessar, você não vai ter limites, só que você vai ser glorioso, 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 ressurreto, é isso que Paulo está dizendo assim, hoje talvez o maior teólogo, o maior especialista do novo testamento, vivo, o maior especialista do judaísmo, do segundo templo, é o inglês, um bispo anglicano, N.T. Wright, N.T. Wright escreveu, há poucos anos, talvez, o maior livro, sobre a ressurreição de Cristo, que refuta, todos os que negam, é um livro de mil e cem páginas, ele é um acadêmico, brilhante, extraordinário, e ele escreveu, a ressurreição do filho de Deus, um dia que você estiver com dúvida, leia lá, mil e cem páginas do N.T. Wright, basta ler 1 Coríntios 15, eu nunca vou ler, esse livro é muito grande, mil e cem páginas, mas é uma investigação abrangente, teológica, filosófica, acadêmica, de uma mente brilhante, a ressurreição do filho de Deus, ninguém morre por uma mentira, nenhum apóstolo morreria por uma mentira, se ele estivesse inventado, se ele estivesse escondido o corpo, como os soldados romanos levantaram, ninguém morre por uma mentira, eles viram, eles pegaram, eles apalparam, como diz João, estava ali o Cristo ressuscitado, glorioso, ele ressuscitou, esse é o fundamento da fé, e aí, a ressurreição de Cristo, é a garantia da nossa ressurreição, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou, dentre os mortos, sendo ele as primícias, o primeiro, o primeiro, seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, que morreu em Cristo, vai ressuscitar também, vai ressuscitar, visto que a morte veio por um homem, também por um homem, veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos que creem, serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino, ao Deus e Pai, quando houver destruído, todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto, todos os inimigos, debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído, é a morte, porque todas as coisas, sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas, lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele, que tudo lhe subordinou, quando porém, todas as coisas, lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho, também se sujeitará, aquele que todas as coisas, lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em, todos, Cristo ressuscitou, glorioso, maravilhoso, esplendoroso, Apocalipse 1, maravilhoso, o corpo, incorruptível, imortal, porque ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar, você também vai ressuscitar, com esse corpo, ele é o primeiro, depois virão os outros, na vinda de Cristo, agora, como será essa ressurreição, pastor, como é que vai ser isso, versículo 35, do capítulo 15, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, e em que corpo vem, insensato, o que semeias, não nasce, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprova e dá, e a cada uma das sementes, o seu corpo, apropriado, Paulo para explicar isso, ele vai usar figuras, porque para falar de coisas espirituais, você precisa de analogias, humanas, que a gente conhece, que a gente sabe, então Paulo diz, olha, esse corpo que você tem aqui, esse seu corpo hoje, é como uma semente, é como uma semente, porque Jesus ressuscitou, no corpo que ele tinha, só que era um corpo glorificado, um corpo ressurreto, esse corpo que nós temos aqui, você vai, mas quando eu morrer, vai virar cinza, eu não sei como, isso é Deus que vai fazer, vai virar pó, Deus vai restaurar, Deus vai ressuscitar, só que será um corpo glorioso, você ainda será você, você ainda terá as memórias suas, você não vai perder a sua identidade, você só vai receber um corpo, incorruptível, imortal, imperecível, um corpo santo, glorificado, um corpo espiritual, então, esse corpo que nós temos hoje, toda vez que eu estou, chupando uma fruta, eu fico olhando para a semente, eu falo, eu sou isso, bom dia, eu vou ficar assim, pego uma semente da maçã, uma semente, você é isso hoje, um dia você será, aquilo que você foi criado para ser, a pedrinha branca do apocalipse, Deus vai te dar um nome, que ninguém conhece, só você, o que significa isso? Deus, vai te dar a sua verdadeira identidade, que só você sabe, o seu verdadeiro eu, restaurado em Cristo Jesus, a pedrinha branca, o nome dele, lá, a sua identidade, para quem você foi criado para ser, na outra versão, você vai brilhar como o sol, o brilho, a beleza, o resplendor, a santidade, do seu ser, e esse corpo atual, é uma semente, e Paulo diz mais, nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra é dos animais, outra é das aves, e outra é dos peixes, também há corpos celestiais, e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela, há diferença de esplendor, pois assim também, é a ressurreição dos mortos, olha isso, semeia-se o corpo na corrupção, corrupção aqui não é ladruagem, corrupção é perecibilidade, entendeu? Corrupção é envelhecimento, corrupção é isso, você fala, nossa, eu estou velho, estou acabado, estou crocante, estou com dor na junta, corrupção é isso, na Bíblia, corrupção é envelhecimento, é perecer, é você estar se desgastando, suas células morrendo, você está ficando mais cansado, careca, cabelo branco, essa coisa toda, você semeia-se na perecibilidade, o tempo está passando, você vai semear assim, estou velho, semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção, não perece mais, não envelhece mais, não morre mais, semeia-se em desonra, viu as pessoas defiando com a doença, no hospital, já viu, as pessoas vão passando assim, é desonra, usando fralda, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, grife isso na sua Bíblia, semeia-se em fraqueza, riqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, se há corpo natural, também há corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual, o primeiro homem formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, corpo espiritual, corpo glorioso, corpo do céu, semeia-se em fraqueza, desonra e corrupção, ressuscita em glória, poder, beleza, resplendor, de Deus e Cristo do céu, em você e em mim, como é que será? Será sim, mas quando, quando pastor? Versículo 50, versículo 50, isso afirma irmãos, que a carne e o sangue, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, aquilo que é corruptível, que é perecível aqui, não pode herdar o reino de Deus, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, o corpo, mas transformados seremos todos, no momento, isso aqui, no momento, presta atenção se você pisca o olho agora, presta atenção se você pisca o olho aí agora, pisca seu olho aí agora, fica sem piscar o olho, Paulo está dizendo, num átimo de segundo, num piscar de olhos, num piscar de olhos, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, quando tocava a trombeta, era algo novo, era marcha, era o triunfo, ao tocar a última trombeta, a trombeta soará, num átimo de segundo, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, quem estiver vivo, vai ser transformado, num piscar de olhos, porque é necessário, que esse corpo, corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, se revista da imortalidade, e quando esse corpo, corruptível, se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, porque o aguilhão da morte é o pecado, que nos ferroa, a força do pecado é a lei, que diz somos pecadores, e a morte nos ferrou, e nos lembra que estamos num corpo mortal, corruptível ainda, mas quando isso acontecer, o último inimigo, a morte, o seu aguilhão, o pecado, será vencida, definitiva, completa, e totalmente, na ressurreição dos mortos, e na volta de Jesus Cristo, e é por isso que ele, no versículo 57 diz, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo, doença, pecado, maldição, corrupção, tristeza, envelhecimento, esse mundo que é injustiça, impiedade, mentira, corrupção no sentido de ladruagem, desonestidade, engano, impiedade, imoralidade, tudo isso, vocês podem esperar, porque sua hora vai chegar, sua hora vai chegar, não abrir e piscar de olhos, que pode ser hoje, o céu pode se abrir, e o Senhor pode vir em poder e grande glória, não abrir e piscar de olhos, sem dar tempo, sem nada, ou você está com ele, ou você está fora dele, ou você está salvo, ou você não está salvo, você está com Jesus, não abrir e piscar de olhos, ele virá, ele virá, e no tocar da trombeta, e aqueles que são de Cristo, tem essa palavra, graças a Deus, que nos dá a vitória, o diabo, a morte, o pecado, foram vencidas, em Jesus Cristo, e agora, a vitória é, nossa, tudo sofrimento transitório, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós, eterno peso de glória, diante do Senhor, e não abrir e piscar de olhos, nós vamos ser transformados, e aí o arrebatamento vai acontecer, não fique triste, ele vai subir, quem estiver vivo, você vai resubir, vai ser transformado, para encontrar-se com o Senhor nos ares, e os mortos ressuscitarão primeiro, rapidamente, e a palavra não é de derrota, não é de pessimismo, não é de depressão, não é de desânimo, não é de dizer, essa vida é só sofrimento, ah, o nosso futuro, é ser comido pelos ervas, lá no cemitério, não, 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 isso aqui, isso é só temporário, o esplendor, o brilho, a glória, de quem eu serei, ainda será revelado, na volta do meu Salvador, do meu Senhor, e todas as intempéries, e sofrimentos, dessa terra, parecerão nada, comparados, o gozo, do novo céu, e da nova terra, parecerão nada, quando você estiver lá, você vai olhar para hoje, e dizer, porquê que eu chorei tanto, porquê que eu reclamei tanto, porquê que eu achei que demorava, quando você chegar lá, e entrar lá, você vai falar, aquilo foi leve, aquilo foi rápido, olha onde eu estou, graças a Deus, que nos dá a vitória, em Jesus Cristo, a vitória é nossa, é por isso que o crente tem, esperança, como âncora da alma, é por isso que a gente está ancorado, diz Hebreus, o vento não nos leva, a maré não nos leva, nós não estamos à deriva, das circunstâncias, da história, das eleições, dos homens, dos partidos, nós estamos ancorados, naquele que vive, reina, e voltará, com poder e grande glória, por isso nós estamos seguros, e firmados, nele, o nosso Senhor, por isso que a nossa esperança é viva, está viva, aleluia, e agora, e agora, preste atenção agora nisso aqui, porque esse é um dos versículos, mais mal interpretados da Bíblia, e quem me esclareceu ele, foi o, N.T. Wright, o maior especialista de Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 58, é a conclusão do capítulo, portanto, é concluindo, encerrando esse glorioso assunto, irmãos, se a gente vai ressuscitar, se Deus vai fazer novo céu e nova terra, o que a gente faz? Cruza os braços, fica na inércia, fica na apatia, descansa em berço esplêndido, ah, já que Jesus vai voltar mesmo, deixa essa terra pegar fogo, veja o que Paulo diz, a luz da esperança, a luz da volta de Jesus, a luz do novo céu e da nova terra, a luz do propósito eterno de Deus, como é que a gente deve viver, Paulo? A luz dessa ressurreição, que acontecerá, gloriosa, como é que a gente deve viver, de maneira passiva, apática, alienada, nós devemos escapar, e fugir dessa terra, como é, Paulo vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, firmes, inabaláveis, e sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho, não é vão, agora presta atenção aqui, a gente interpreta, eu vou fazer as coisas, porque Deus vai me recompensar, no contexto do texto, está falando de ressurreição, novo céu, nova terra, novo corpo, ele está falando, daquilo que a gente faz aqui, de semeatura, de corpo natural, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, que aquilo que a gente faz, aqui, nessa terra, vai ter repercussões, na nova terra, e no novo céu, aquilo que a gente faz aqui, no Senhor, no trabalho do Senhor, em prol do Senhor, na obra do Senhor, de alguma maneira, de alguma maneira, especial, vai repercutir, vai repercutir, no novo céu, e na nova terra, o que que ele está dizendo? quando a gente, faz a obra de Deus, amar, servir, testemunhar, ajudar, abençoar, pessoas, vidas, quando a gente faz o bem, quando a gente faz aquilo que é eterno, são as almas, a vida das pessoas, quando a gente toca nelas, quando a gente serve a elas, com amor, quando a gente faz o bem, nessa criação, que será redimida, será restaurada, que é amada por Deus, de alguma maneira, a obra que você faz, será aproveitado, no novo céu, e na nova terra, você fala, pastor, está inventando, N.T. Wright, fala isso, eu concordo com ele, olha, aquilo que você faz aqui, para o Senhor, com o amor do Senhor, na obra do Senhor, vai repercutir, no novo céu, e na nova terra, e aí eu vou para o C.S. Lewis, outro gênio cristão, que dizia, o céu, o céu, já está crescendo, na gente aqui, o novo céu, e a nova terra, e o inferno, está crescendo, na gente, aqui, hoje, o céu, tem que nos habitar, cantamos hoje de manhã, o Hino 102, o céu, o céu nos habita, porque a gente já tem o novo céu, o reino de Deus, então a gente vai fazer, a obra do Senhor, de maneira inabalável, abundante, entusiasmada, firmada, dedicada, apaixonada, porque o que a gente vai fazer, não vai acabar, não é inútil, não é em vão, quando a gente já vem, o teu reino Senhor, e quando o reino vier, aquilo que você fez com amor, com carinho, com devoção, com entrega, Deus vai usar no novo céu, e na nova terra, e é por isso que Paulo diz, tem muita gente que edifica, com palha, feno, e o fogo consumirá, e outros edificam, com pedras preciosas, o que ele está dizendo, quando você faz, com amor, com paixão, com devoção, com altruísmo, com renúncia, com sacrifício, em prol de Deus, e do seu reino, isso tudo tem valor, na eternidade, e no novo céu, e na nova terra, que habitam justiça, deu para compreender? A gente, a nossa esperança, não é passiva, não é apática, a nossa esperança, é ativa, é trabalhadora, é dedicada, é apaixonada, a nossa esperança, faz isso, S. Lewis dizia, que aqueles que mais amaram o céu, foram os que mais fizeram pela terra, quando se ama, você vê, é assim que virá, eu vou viver com paixão e coragem, porque eu sei que o meu futuro é glorioso, aleluia, o meu futuro, influencia o meu presente, vou deixar de viver uma vida inútil, vão, vou deixar de correr atrás das coisas perecíveis, que vão acabar, porque amanhã, hoje, o Senhor pode voltar, e aí, o que você fez na sua vida? Onde você dedicou os melhores anos, os dons, os talentos, a paixão, o que você fez, do que Deus te deu, se o céu se abrir agora, e o novo céu, e a nova terra, gloriosa, será restaurado, será que o fogo do juízo, consumirá tudo? ou o Senhor, vai aproveitar o seu amor, a sua devoção, a sua oração, a sua submissão, a sua obediência, e inserirá no novo céu, e na nova terra, onde habita a justiça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar? fecha os seus olhos, conta-se que Martinho Lutero ficou deprimido, e abatido, e desanimado, diante das perseguições, e a sua mulher vestiu uma roupa preta, e começou a chorar, e gritar, Deus morreu, Deus morreu, e o Lutero se levantou bravo, e apegou, e falou assim, mulher está louca, Deus não morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e aí a mulher dele, olhou para ele e falou assim, pois é, viva com essa convicção, viva com essa fé, porque você está abatido, porque você está deprimido, porque você está desanimado, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, todos os inimigos foram vencidos, a vitória é nossa, porque você anda deprimido, abatido, a vitória é nossa, o nosso futuro é glorioso, vamos ficar em pé, e vamos orar ao Senhor, convidar o Júlio, para vir cantar um louvor, feche os seus olhos, e ore ao Senhor agora, coloque diante do Senhor, seu desânimo, se anda pessimista, preocupado, ansioso, Jesus está vivo, a nossa esperança está ancorada, a esperança viva, não é morta, a nossa esperança está nele, Ele ressuscitou, e nós também vamos ressuscitar, deixe o reino de Deus, se manifestar na sua vida, deixe a esperança da glória, encher o seu coração, seu sistema nervoso, seus pensamentos, comece a ansiar pela volta de Jesus, fala, vem Jesus, esperamos, ansiamos, aguardamos, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde a impiedade, a maldade, os ímpios serão julgados, condenados, e juntamente com o Senhor, vamos viver eternamente, na glória, ore ao Senhor, fale, Deus, enche-me dessa fé, dessa confiança, dessa esperança,